Então eu recebi a notícia com satisfação, sabe, porque a gente acompanha a Candosa, as assembleias, as reuniões, os cursos, então eu estou sempre atuando nessa faixa. E sempre estivemos junto com a Candosa, quando precisamos, com o advogado, o doutor Jonas, parceiro nosso, o meu advogado da Câmara até então, sabe, também é companheiro do Jonas, e a gente procura esquecer muitas dúvidas nossas por intermédio da Candosa. Hoje é cada vez mais necessário, o vereador está bem informado. É necessário, o vereador, principalmente no caso do meu, que sou presidente da Câmara já pelo segundo mandato, você tem que estar informado e tem que ter uma assessoria boa também, né, porque mesmo que você se informe, mas quem vai se inscrever mesmo, te ajudar mesmo, é o advogado.